No próximo sábado, dia 22, às 9 horas da manhã, o sindicato Servidores Públicos Municipais de Campo Morão deve se reunir em assembleia. A gente fala a respeito do assunto com a presidente do sindicato, Silvani Bottega. Presidente, o que está programado então para o sábado? Neste sábado é a nossa assembleia de data base. Então é a primeira assembleia para preparar a pauta. O sindicato já apresenta uma proposta, porque a nossa pauta contém muitos itens que há muitos anos a gente está negociando e batalhando e ainda não foram atendidos. O principal ponto é a reposição da inflação e o ganho real. Já o ano passado, na metade do ano, o sindicato apresentou uma proposta no qual a gente fazia um parcelamento dos 30% de defasagem, desse achatamento salarial que nós temos na nossa tabela. A administração não deu nenhum retorno para nós com relação a isso. A ideia nossa era colocar esse parcelamento nos próximos quatro anos, a partir de 2014. Era uma oportunidade para a administração resolver esta questão do achatamento da tabela, deixar dos servidores receberem abono e não avançarem na carreira, que a gente tem uma situação bastante grave. Cerca de 300 servidores estatutários que vivem essa situação. E agora também os servidores do Programa de Saúde da Família. Passa de mais de 100 servidores que também estão num piso mínimo. Então, a expectativa sempre é grande. São diversas outras cláusulas com relação a condições de trabalho, servidor que adoece e não é restituído, não é reposto um outro servidor no local. Então, existe uma sobrecarga de trabalho, condições inadequadas. Então, a nossa pauta é bastante extensa. Estamos animados no sentido de que é o nosso momento de negociar, é a época da base. A gente convida os servidores, pede que eles venham para o sindicato, para que a gente possa ter uma ampla discussão e estarmos unidos e fortalecidos para chegar na administração municipal, reivindicando os nossos direitos, melhores condições de trabalho. O sindicato que tem brigado, tem lutado constantemente pelo direito do servidor público municipal. Sim, o sindicato está sempre expondo as dificuldades nos locais de trabalho. Reivindicado melhores condições, contratação de mais servidores, melhores salários. Essa é a nossa luta constante. O nosso papel é esse. Qual a maior dificuldade hoje em contrato pelo sindicato? A maior dificuldade hoje é a resolução desses servidores que estão na faixa de receber o abono. O que é o abono? É para cumprir a lei de que tem que ser o piso mínimo do servidor municipal, é 11% acima do salário mínimo. Esses servidores recebem em forma de abono. Então, isso não entra no vencimento base, vem como abono. No momento que ele tem o abono, ele não avança na carreira, uma avaliação de desempenho, por exemplo, que é todo ano ele teria 2%. Então, esses servidores que estão no município há 14 anos, 10, recebem o mesmo que um servidor que entra hoje. Então, não existe um avanço na carreira. Então, esse é um problema grave, um problema sério que precisa ser resolvido. O ano passado, a categoria reunida colocou que, em primeiro lugar, nós queríamos a solução deste problema. E levamos isso para a administração. Os servidores foram solidários a esses 300 que recebem o abono e não avançam numa carreira. Mas não tivemos nenhum tipo de solução pela administração municipal. Vamos, com certeza, reapresentar essa proposição, dando prioridade a esse grupo de 300 servidores e também pedindo esse parcelamento da nossa defasagem de forma que você atinja todos os servidores para recompor os salários que estão, sim, defasados.